Ganso, segura a bola o Ganso, joga na frente para Thiago Mendes, Bruno está pedindo, olha a chegada do São Paulo, levou para dentro da grande área, penalidade máxima para o São Paulo. E Rogério Senni já vem correndo, ele vai bater o pênalti, arbitragem pegando a penalidade máxima em cima do Carlinhos, Rogério Senni, lá vem ele para a cobrança, vamos ver, Rogério, gol do São Paulo. Gol do capitão Rogério Senni que vai a 131 gols na sua carreira, ele encerra o punho da mão esquerda, comemora, olha para a torcida em menor número, a torcida visitante do São Paulo. O São Paulo larga na frente e faz 1 a 0 no finalzinho, o goleiro adivinhou o ponto, mas o pênalti foi muito bem batido pelo Rogério, olha aí, o goleiro vai no canto certinho, ele bate seco no canto esquerdo, abrindo o placar para o São Paulo, aqui em Fortaleza, está na frente o São Paulo, Silas. Nós dizíamos que o Marcelo Cabe ia ter que arrumar o time para o segundo tempo, e não deu nem tempo, o São Paulo conseguiu se aproveitar, abrir o time, e com o jogador a mais, jogando pelas beiradas, conseguiu. Ele faz o corte, o pé direito não é bom, jogou no ganso, Guizal, voltou para o Thiago Mendes, o São Paulo insiste, Thiago, gol do São Paulo. Thiago Mendes, no cantinho, inapelável, o goleiro se esticou, não pôde fazer absolutamente nada, 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 o goleiro Luiz Carlos do Vozão. Explode o torcedor tricolor aqui na Arena Castelão, em Fortaleza. Thiago Mendes, número 23, amplia 2 a 0, o resultado que vai classificando o São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil. Olha o chute, o goleiro vai, não acha nada, e o domínio tranquilo, ele puxa, consciente, engatilha e solta o disparo no cantinho, no cantinho, o São Paulo faz 2 a 0, e a festa é tricolor aqui em Fortaleza. São Paulo 2 a 0, o resultado que agora classifica o São Paulo para as quartas de final, Silas. Eu não sei se a ordem veio do vestiário, o Rola e Mauro, mas o São Paulo voltou tentando variar suas formas de ataque. Ganso, vem o São Paulo de novo, boa bola para o Bruno, tem muita gente dentro da grande área tentativa. Pato! Gol! Do São Paulo, Alexandre Pato, praticamente liquidando a fatura na Arena Castelão, em Fortaleza. A festa é tricolor na capital cearense nessa quarta-feira. Alexandre Pato de pé direito, ele marcou um belo gol no Morumbi no jogo de ida. E agora faz 3 a 0 aí o lance do São Paulo. Ganso, para o Bruno. A visão de jogo, toque para trás e Alexandre Pato pegando de primeira, não deu para o goleiro. Alexandre Pato coloca na rede, ali dentro da grande área, o goleiro toca na bola, mas não consegue fazer a defesa. Todo mundo vai dar um abraço no Alexandre Pato, o São Paulo faz 3 a 0 e vai encaminhando a vaga para as quartas de final, Silas. Eu tive a impressão que o gol foi contra, não sei se o Mauro teve essa mesma impressão. É um jogador do Ceará ali que se jogou na bola. O São Paulo voltou tocando a bola, colocou o Wesley para ficar com a bola. E aquilo que a gente falou, quando o Elton Carvalho foi expulso, acabou acontecendo.